Ceremonial da mesa redonda, eles por elas, caminhos para a construção da igualdade. Senhores e senhoras, boa noite, sejam todos bem-vindos. Pelo cordelista, Pedro do Cordel, declamando a Lei Maria da Penha. Ressaltamos que ele é neto da nossa ex-conselheira e saudosa, Assir Santinho. Uma boa noite a todos, gostaria de agradecer mais uma oportunidade de poder estar aqui com todos vocês. Bom, hoje eu estou aqui para homenagear todas as mulheres e também para homenagear uma mulher muito importante na minha vida, que é a minha avó, Assir Santinho Moda, que faleceu mais quatro anos já. Foi uma perda, sim, na gente, mas eu aprendi muita coisa com ela. Aprendi a não ser um babaca, um fóbico, um racista, um machista. E eu vou fazer aqui um cordelzinho para vocês de um tema muito importante, mas de uma forma leve, que é o Cordel, a Lei Maria da Penha. Lembrando que esse cordel aqui é de Tião Simpatia. Então esse cordel aqui eu levo de homenagem para todas as mulheres e também para a minha avó, Assis Santinho Moda, a Franzinha Guilherme. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido um grande vilã e, por ser contra a violência dessa lei do Neifan, para que a mulher de hoje não seja vítima do livro. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei e tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º, que além de visa coibir, a violência doméstica, como também prevenir, com medidas protetivas e ao agressor punir. Já no artigo 2º dessa lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, de etnia e opção sexual, de cultura, de idade, de renda e religião, todas vozes dos direitos, sim, todas sem exceção, e já estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação à vida, à segurança, também à alimentação, cultura e à justiça, saúde e alimentação. A lei da cidadania também tem dignidade, tem acesso à moradia e o direito à liberdade, só tem direito nos as, nos os não tem novidade? Tem. Tem acesso ao esporte, ao trabalho, ao lazer, tem acesso à política, para o Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo de ver. A lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Sim, e já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha um componente. Ele voltava para casa e tornava agredir. Com a lei indiferente, é crime na sentáfora. Se bater, vai para a cadeia, a agressão é intolerável, o Estado protege a vítima, depois, puro responsável. Segundo o artigo 7º, os tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência as cinco categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que vira a integridade e a saúde corporal. Tábulas, socos e tubões, milições e pontapés, armarões, puxões e joelhas, sejam um ou se não desce, tudo é violência física que causa o problema de doença. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Essa merece atenção, mas didática e pedagógica. Com a autoestima baixa, toda a vida perde a lógica. Insultos de informação, injura, contragimentos, são dados que interferem no seu desenvolvimento, abaixam a autoestima e aumentam o sofrimento. Violência sexual, dá-se pela coação, ao uso da força física, causando intimidação. E obrigando a mulher ao lado da relação. Qualquer conduta que impeça, essa mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial. Redenção, subtração, destruição parcial ou total de seus pertences, com migração penal. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais, tudo isso configura em dados materiais. A quinta categoria é a violência moral. São os crimes contra a onda, Estado, Código Penal, injúria de informação, calúria, etc. Para que os seus direitos estejam assegurados, a lei Maria da Penha também crie os juizados de violência doméstica para todos os Estados. Agora acabam os governantes de cada federação destinarem os recursos para a implementação da lei Maria da Penha em prol da população. E se acaso for um homem que dá a mulher a apanhar, é violência doméstica? Você pode me explicar, tudo pode acontecer no âmbito familiar. A legenda é diferente, a lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher para, se a mulher vai lá, nem troca aquele dia a cara. E procura os seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito apontou e a mulher se entonha, a mulher é igual a causa do penal, não a lei Maria da Penha. Mas quem pode ser enquadrado como agente agressor, marido ou companheiro, namorado ou ex-avô? No caso de uma doméstica, pode ser o empregador. Se por acaso um irmão agredir a sua irmã, o filho agredir a mãe, seja nova ou anciã, é pior, mas é doméstica, só ganhamos do mesmo clã. E também no caso étnico, se no qual a companheira oferecer qualquer risco, a vida de sua parceira, a agressora é bonita, pois a lei é da bobeira. Espero ter sido útil com esse contato que criei, para informar ao povo sobre a importância da lei, pois quem é dele de uma rainha, não merece ser um rei. Dizia o belo ditado que ninguém mete a mulher, e implica de namorado ou de marinha e mulher. Não mentira, agora mete, pois isso agora reflete do mundo que a gente quer. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Também aqui eu quero agradecer a fila da mulher, que o conceito da mulher, que minha avó sempre esteja junta. Muito obrigada a todos vocês, eu também sou irmão boa noite. Bom, começamos muito bem com essa noite, né? Um jovem está com uma estrela, e melhor do que tudo, um jovem masculino, né? Isso é muito bom. Parabéns, Pedro. Bom, dando continuidade... Obrigado.